Noah Centineo é considerado o namorado perfeito de toda a internet, graças a suas recentes interpretações nos novos e românticos filmes populares da Netflix. No vídeo de hoje, trago 15 curiosidades sobre o ator Noah Centineo. Noah Gregor Centineo nasceu no dia 9 de maio de 1996 em Miami, Flórida. Mas aos seus 16 anos, se mudou para a cidade de Los Angeles para iniciar sua carreira como ator. Noah é de ascendência italiana, holandesa e porto-riquenha. A cicatriz que ele tem sobre o checho esquerda, apesar de charmosa, tem uma história nada agradável. Quando Noah tinha apenas 6 anos, ele foi atacado por um cão. O acidente foi tão feio que chegou a rasgar a pele do ator. Em seus anos de colégio, Centineo conta que não era um estudante, descrevendo a si mesmo como um pequeno palhaço que se sentava na última fila da sala e não prestava atenção. No início de sua carreira como ator, Noah apareceu em vários shows da Disney Channel, tais como Austin Alley, Check It Out e Jessie. Também no filme SPF 18. Seu primeiro mascote foi uma coelhinha chamada princesa. O ator comenta que logo seus pais adotaram um cachorro que, lamentavelmente, comeu sua coelhinha, levando o que seria também sua primeira grande perda emocionalmente. Logo depois da estreia de Para Todos os Garotos que Jamei, muitos fãs tiparam os atores Noah e Lana na vida real. Porém, o ator expôs que só tem uma boa relação de amizade com Lana e a considera como uma irmã. Em seu tempo livre, Noah gosta de fazer yoga e caminhada. Por pouco sentimento, interpreta outros namorados de Laura Jean, Josh. Mas a diretora do filme, Susan Johnson, viu quanta química tinha Lana e Noah, que decidiu deixá-lo como Peter Kavinsky. Noah também o adicionou para o papel principal em A Barraca do Beijo, mas perdeu o papel diante do lindo e também amado Jacob Lorde. A Noah lhe encantaria trabalhar com o diretor Gaspar Noé, já que ele é um grande admirador de seu trabalho cinematográfico. Sua música favorita para cantar em um karaokê é Love The Way You Lie, de Rihanna e Eminem. Perguntaram a Noah Centineio se alguma vez ele sairia com uma fã. E ele respondeu que provavelmente não, porque seria como um capricho e não amor verdadeiro. Um personagem que ele amaria interpretar em filmes antigos seria o de Mark Ruffalo, em De Repente 30. Sua altura é de 1,85. O ato atualmente está solteiro e sem compromisso algum. As características da garota ideal seria alguém que cuide muito de si mesma e que seja honesta, já que essas qualidades para ele são muito importantes. Se você vem de futuro próximo ou distante e o status amoroso de Noah Centineio tiver mudado, me conta nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e até a próxima!